Aqui se designa-se neste primeiro curso de disputar o sábado da feta em pistas paradas. Com a saída por parte do Japão, o Kanemaru são os tafetas japonês, os coreanos vêm-se andando aqui nas pontes. Obviamente o homem que está por fora tem maiores dificuldades e faz-se julgar que os trares vêm recuperar. Ele vai transmitir mais adiante esta contratação que depois é feita antes da passagem à corda aos 100 metros do sul do Nússio. A desolada avançando claramente está com isto de boa forma. O australiano vem aqui com grande vantagem a todos. O chão de grão está muitíssimo atrás do seu colega da equipa. Tão atrás de 20 metros, se calhar parece. São 20 metros, mas são uns bons 15. A diferença entre o melhor australiano e o homem que tem equipamento. O nome por acaso é Sean Rowe. O Japão e o australiano na luta pela primeira posição. No momento de chegar na corda, pode haver aqui algum free zone. E de facto o ladrão de japonês viu-se constantemente que começam a deixar passar o australiano. Se não acabaria por tocar a segunda trata da australia, levanta para valer mais complicados. Onde de bem, onde está, falando vem-se ao australiano em direção. Onde está çevida em que estão fazendo a comunidade! O 0 follow-up com um confronto é atualmente que as rupturas estão, A Austrália estabiliza na frente uma boa transmissão e um bom inicio do terceiro percurso. Para o parque futuro, prenda-me como um corredor de Corte das Bandeiras, com neste momento a diante do Japão, os gols de 5 metros. Talvez a segunda da Austrália fique em cara ao último percurso da parte dos Cândalos. Em início dos aves, o sol nascente aí tem alguma hipótese. A Austrália tem uma boa parte final, uma parte do Japão, e outra passagem mesmo, outra passagem do Japão, que foi uma sensacional, guardar todas as reservas, para que estarem tristamente com o número de barreiras, tenta recuperar ninguém da direita, e agora o Japão vai chegar naquela comissão de alta, o que será? Tentar chegar juntamente com a Austrália à reta final e depois passar eventualmente a Austrália, nessa situação. Curioso que a Austrália coloca aqui dois barreiristas na parte final, portanto, teoricamente, duas avanças um pouco menos fortes no plano, e os dois atletas que fizeram os primeiros percurso de luta. Mas a luta dessa que estava para já, vai manter no nível de liderança, no nível de Austrália, o Japão a tentar, tudo por tudo, esta luta sempre tremenda, é exatamente a estratégia inesperada, e o esforço em todas as empresas em pleno desespero nesta reta final, e a conseguir passar o Japão a bater à equipe da Austrália, com a tática prevista a ser aplicada até a Austrália, com ela a marca do Japão, 3-0-1-0-5. A próxima marca internacional e asiática, a equipa japonesa, grande marca do Japão, sensacional... ... ... ... ... ... ... ...